Que imita o McDonald's com 90 gramas. Você comeu uma sola de sapato, você não sabe o que você tá comendo. É. Só que é mais fácil manter o padrão, né? Sim. Tem muita gente fazendo isso. Daí você mexe. Em gastronomia, a única coisa é que você não briga com lembrança afetiva. Então as pessoas buscam algo parecido com o McDonald's. Porque eles cresceram comendo isso. Daí você pega umas redes ali. É interessante. Já é melhor que o McDonald's. Eu não gosto, mas não é porque eu não gosto que é mal feito. Não tem uma rede que se chama Pérez. Tem algumas lojas. Não gosto, não. Mas é bem feitinho. Tu é adepto do pedir comida em casa? Ou tu é mais de ir aos restaurantes? A pandemia mudou o jogo, né? É. A pandemia mudou o jogo. Mas eu prefiro ir ao local, claro. Porém, eu sei pedir comida em casa. Por exemplo, você falou do Lago Apa, né? Que você faz não direto. Tem comida que o delivery ajuda. Você pede uma empanada no local quentinha, bem quente, acabou de sair do pôr. Você tem que esperar, porque senão você vai queimar a boca. Mas se ela demora 30 minutos para chegar, ela vai chegar em uma temperatura adequada. E cirra, pede a fechada, não aberta. Porque a aberta, você tampa, ela murcha. É. A fechada, acontece a mesma coisa que a empanada. Pastas árabes. Rumos. Nossa, rumos é muito bom. Não é uma maneira. Rumos, baba ganoush. Vai chegar do jeito que é servido. Às vezes você tem um bom azeite em casa, você tem um sal legal. Você até leva a comida para comer melhor em casa do que... Sem contar a comodidade, né? É gostoso. Algumas... Uma comida que não viaja bem é pizza. Porque não tem muito... Tecnicamente, não tem muito sentido. Você mata o produto. Ela sai do forno, você tampa. Mas algumas pizzarias, uma no Ipiranga, chama de bar, você pede a pizza, tem instrução para você ressuscitar a pizza no forno. Que interessante. Três minutos, ela não vai ficar igual, mas ela fica bem. E com a pandemia, infelizmente, pedir comida em casa tornou-se uma necessidade, criou-se todo o mercado. É, as fast-attack kitchens, né? Porque você está acompanhando esse rolê de dark, porque é meio que uma revolução no cenário de gastronomia, eu imagino. Sim, sim, sim. Acompanho. Tem coisa boa, tem coisa ruim. Tem um setor que ganhou muito dinheiro com isso, que é o setor de embalagens. Ah, putz. Por muitas vezes, a comida não é tão em conta quanto você gostaria que fosse, porque a embalagem já custou quatro reais. É. Às vezes é mais caro que o insumo. Não, tem umas embalagens que vem uns potinhos que eu uso em casa até hoje. É. Eu até gosto quando é assim, tá ligado? Uhum. É, o melhor é a comida mais barata, acessível. Mas sim, eu também tenho. Também tenho descartável em casa. Mas pelo que você está falando aí, você fala que quando vai no Rio, você prefere ficar na Zona Norte e tal. Então, você curte uma comida de boteco, eu imagino. Pra caralho. Sim, sim. Uma diferença. Rio de Janeiro e São Paulo são cidades muito diferentes. Porém, uma vantagem que o Rio de Janeiro tem sobre São Paulo é que, em São Paulo, a maior parte dos botecos simples, os botecões, não são muito legais. No Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro, o bicho pega. Os portugueses vieram pra São Paulo e abriram padarias. Eles foram pro Rio de Janeiro e abriram botequins. A cerveja sempre vai estar gelada. Come-se em pé. No Rio de Janeiro, o que mais me agrada é a simplicidade. Assim como em Belo Horizonte. É? É. Você já viajou o Brasil inteiro pra comer bem? No Brasil, eu sou bem viajado. As cidades onde eu mais gosto de comer são Belém do Pará e Belo Horizonte. O que tem de legal no Belém do Pará? Açaí com peixe. Açaí com peixe? É. Caralho, que novidade. Isso eu nunca ouvi falar na minha vida. Então, é. Um morador do sudeste acha que açaí é com gula nova, leite condensado. Não, não. Tem um mercado em Belém do Pará, a céu aberto, chama Vê o Peso. É meio como patrimônio material, é lindo. Quando eu já cheguei no mercado, eu filmei lá. Às três horas da manhã, junto com a chegada dos açaí e tudo. Belém é muito especial. Eles comem açaí com peixe, tacacá. Já ouviu falar. Você come assim. Eles temperam o açaí de algum outro, de um jeito diferente? Ou é o açaí que a gente tá acostumado? Tipo, que a gente tá acostumado não, porque eles põem xarope e tal. Mas eu já pedi um açaí natural, entre aspas. E eu sei qual que é o gosto. É aquele açaí? Tempada salgada. Tempada salgada, com sal. Ah, entendi. É uma poupa mais...